Novo Volkswagen Tiguan Allspace 2022, o modelo com facelift externo e interno e aperfeiçoamentos em termos de tecnologia e de segurança foi apresentado oficialmente no começo de maio de 2021, tanto para o mercado norte-americano quanto para a Europa. Esse modelo que estamos mostrando nas imagens é o Tiguan Allspace 2022 vendido nos Estados Unidos, esse é um SUV de sete lugares, ele é fabricado no México, é a mesma unidade que produz o Tiguan Allspace vendido no mercado brasileiro. Isso sinaliza que em breve teremos essa nova geração do Tiguan Allspace no mercado nacional e neste vídeo vamos mostrá-lo em todos os seus detalhes, mas antes eu gostaria de pedir para quem está assistindo o vídeo que dê um like, que nos ajuda bastante a ampliar a divulgação do vídeo e do canal. E caso você não seja inscrito, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado de todas as novidades que o Carblog vem apresentando no seu canal do YouTube. Então o novo Volkswagen Tiguan Allspace 2022, ele traz para essa configuração de entre-eixos alongado, a gente sabe que o Tiguan é vendido em duas configurações de carroceria no mercado europeu, então ele tem a versão com entre-eixos mais curto e também a configuração Allspace, que é essa versão com entre-eixos de 2,79 metros. É uma configuração alongada e é a única fabricada no México e também a única vendida nos Estados Unidos e também no Brasil. Então esse novo Tiguan Allspace, ele traz para essa configuração alongada o facelift na dianteira e na traseira e também os aperfeiçoamentos no exterior em termos de tecnologia que já tinham sido apresentados no final do ano passado para o Tiguan vendido no mercado europeu. Então esteticamente esse novo Tiguan Allspace 2022, ele está mais expressivo, a gente pode observar que a dianteira ele traz um novo conjunto ótico frontal com duplo projetor de LED que ele conta inclusive com um sistema de posicionamento diurno em LED totalmente redesenhado, então ele traz uma assinatura visual reconfigurada, ele traz também uma nova grade de maiores dimensões e o aspecto interessante que essa grade é interligada por um sistema em LED, ou seja, ele dá uma característica bem mais sofisticada de assinatura visual na dianteira, aliás é um recurso que ele estreou no Golf de oitava geração, no Golf GTI, foi apresentado recentemente no novo Polo 2022 que nós divulgamos um vídeo e ele estará presente também no novo Taos, é o SUV de porte intermediário que a Volkswagen lançará no Brasil ainda nesse mês de maio. Então o visual dianteiro realmente bem mais agressivo, essa versão que nós estamos mostrando é a configuração R-Line e ela traz aí também na parte traseira as lanternas com o mesmo formato, porém reconfigurados. Já o interior do novo Volkswagen Tiguan, nessa linha 2022, ele também está bem mais sofisticado, o acabamento ficou mais premium, com a adoção de materiais de melhor qualidade, ele traz um novo volante que a gente já observou esse volante no Nivus brasileiro, no novo Golf de oitava geração, ele tem a característica de contar com um sistema capacitivo, então ele tem um sistema de condução autônoma em estrada bem mais sofisticado, que ele consegue aí identificar a presença das mãos do motorista no volante. Ele traz também um novo sistema de informação e entretenimento agora, na categoria da tecnologia MIB3 da Volkswagen, esse sistema está disponível em telas de 8 e 10 polegadas, o cluster de instrumentos digital já estava presente em outros modelos, ele traz uma nova alavanca de câmbio, muito parecida com a do Nivus, que foi lançada no mercado brasileiro com o seletor do Pomo, aí a gente está vendo a versão com tração integral 4Motion e o seletor da tração. Esse sistema, o novo sistema de informação e entretenimento, vem com Apple CarPlay e Android Auto, também com compatibilidade sem fio, ou seja, a partir de agora você poderá fazer a conexão do seu smartphone ou Android ou Apple através do sistema sem fio, não há mais a necessidade de você fazer a conexão física. Então, internamente a gente pode observar que o layout foi mantido, mas ele está bem mais sofisticado, com revestimentos de melhor qualidade, dando um aspecto bem mais premium para esse novo T-Ban Allspace 2022. Esse modelo a gente pode observar que os bancos mantém a sua conformação. Nessa configuração que está sendo mostrado nas imagens, que a R-Line top de linha no mercado brasileiro, ele traz também aí os bancos com ajuste elétrico e também memória, então por meio do qual você pode setar um determinado ajuste de ergonomia e ele se adequa automaticamente uma vez que você entra no carro. Aí o cluster de instrumentos digital, lembrando que é um painel que ele é bastante revestido de material soft touch e um modelo com muito entre-eixos, ele acaba oferecendo muito espaço interno, lembrando que esse modelo com 2,79 m é maior do que o modelo vendido na Europa, então ele é caracterizado por um grande espaço interno no mercado europeu. Esse modelo, inclusive no mercado brasileiro também, ele vem aí com opção de teto solar panorâmico, também no banco traseiro, ou seja, dando uma maior disponibilidade de iluminação, o espaço interno realmente é excepcional. Para efeito, esse modelo, caso ele esteja com os 5 lugares, ele oferece entre 700 e 1.755 litros. Esse novo T-Ban Allspace, também caso você faça o rebatimento dos bancos, ele amplia o espaço, o volume de bagagens para até 1.920 litros. Então, internamente, ele realmente está bem mais sofisticado nessa nova linha 2022, sobretudo nessa configuração. E aí o espaço interno, lembrando que é uma configuração que pode vir ou com 6, com 5 ou com 7 lugares, o Tiguan Allspace, já o Tiguan nessa configuração convencional, que é vendido apenas na Europa, apenas em configuração de 5 lugares. E aqui no Brasil, a gente tem o R-Line, com motor de 220 cavalos. Em termos dimensionais, o novo Tiguan Allspace, nessa linha 2022, não teve alteração de plataforma. Ele se mantém com 4,7 metros de comprimento, e tem um entre-eixos de 2,79 metros, ou seja, um dos maiores SUVs de porte intermediário do mercado, para efeito de comparação. O Jeep Compass, que é um dos seus concorrentes diretos, ele mede 4,42 metros, ou seja, esse modelo é quase 30 centímetros mais longo do que o Compass, ele tem um entre-eixos significativamente maior, e não é por outro motivo que a Volkswagen está lançando no mercado brasileiro, e também no mercado norte-americano, o Volkswagen Taos, para se posicionar abaixo do Tiguan Allspace, ou seja, um modelo aí na faixa de 4,44 metros, fechando essa lacuna de, em termos de produto, que havia na gama Volkswagen, em termos de SUV, aqui no Brasil, o Taos vai se posicionar entre o Tiguan e o T-Cross. Esteticamente, e aí a gente está observando, que essa linha 2022, do Tiguan Allspace, traz essa nova grade dianteira, interligado por elementos em LED, é uma característica muito sofisticada, essa configuração, a R-Line, é um modelo top de linha, ele é, adota no mercado norte-americano, o motor 2.0 com 220 cavalos, e a transmissão automática, DSG de 7 velocidades, lembrando que nos Estados Unidos, o Tiguan, ele vem aí com um motor, com uma configuração de 186 cavalos, e câmbio automático de 8 velocidades, no mercado brasileiro, ele vem com 220 cavalos, e o DSG de 7 velocidades, lembrando que nos Estados Unidos, o Volkswagen Tiguan Allspace, ele é oferecido também, na configuração 1.5 TSI, com 155 cavalos, 250 Nm de torque, mais ou menos, o mesmo potência e torque, do Tiguan Comfortline, que era vendido no Brasil, agora no Brasil, a gente não tem, mais essa configuração, apenas, o 2.0 TSI, com 220 cavalos, atualmente vendido, no mercado brasileiro, esse modelo, o novo Tiguan Allspace, ele deve chegar ao mercado brasileiro, ainda em 2021, mantendo essa característica, de oferta única, de motor, ou seja, o motor 2.0, com 220 cavalos, tração integral, 4Motion, e essas novidades, a gente pode observar, novas rodas, com um design, bem mais agressivo, bem mais esportivo, também, uma característica, na parte inferior, com novos spoilers, e a grade dianteira, também, bastante reformulada, sobretudo, os nichos, onde você tem, a alocação, dos faróis de neblina, e aí, uma nova versão, a mesma versão, do Volkswagen Tiguan, de nova geração, porém, pintado na cor preta, que ele acaba, destacando, todas essas características, adicionais, desse modelo, sobretudo, aí na dianteira, a gente pode observar, que elementos cromados, dando uma característica, bem mais esportiva, e também, mais sofisticada, e requintada, para essa configuração, que é a top de linha, a R-Line, tanto no Brasil, quanto no mercado norte-americano, esse novo sistema, de posicionamento, diurno, em LED, os faróis, com um novo design, o elemento, de interligação, da grade, que realmente, a grade está bem maior, e tem esse elemento, em LED, então, dá uma assinatura visual, realmente, bastante sofisticada, bastante esportiva, evidenciando, que esse modelo, está bem mais premium, atualmente, o novo Volkswagen Tiguan, ele traz também, novidades, em termos, na traseira, as lanternas, tem nova conformação, de elementos visuais, ele traz também, o símbolo Tiguan, agora, posicionado, na parte central, e externamente, novas rodas, a gente já viu, que essas rodas, são da configuração, R-Line, e aí, a abertura interna, aí, dos faróis, de neblina, realmente, bem mais sofisticadas, então, esse é o novo Tiguan, ao Space, na configuração, R-Line, esse modelo, ele é fabricado, no México, ele é fabricado, no México, em Puebla, para exportação, para o mercado norte-americano, para o mercado sul-americano, ele chega ao mercado brasileiro, e ele é vendido, na Europa, então, um modelo de fabricação, única, em Puebla, no México, e no mercado alemão, em Wolfsburg, na Alemanha, a Volkswagen, produz o Tiguan, na configuração, cinco lugares, que é um pouco menor, tem um entre-eixos, mais curto, ele não é vendido, no mercado brasileiro, então, essa configuração, o novo Tiguan, ao Space, já com todos, esses aperfeiçoamentos, lembrando, que ele passa a contar, agora, também, com novos recursos, de assistência, condução, ele traz, dentro, nesse contexto, é o chamado, sistema, Ike Drive, ele traz um alerta, de colisão, traz sistema, de frenagem, autônoma, de emergência, traz um sistema, de alerta, de faixa, com correção, ou seja, você vai mexer, no volante, e automaticamente, se você tira a mão, do volante, com o volante capacitivo, agora, ele percebe, então, o sistema, será mais eficiente, o piloto automático, adaptativo, que já estava presente, no modelo R-Line, da configuração anterior, traz também, um alerta, de tráfego traseiro, alerta, de ponto cego, faróis adaptativos, um sistema, parque assistia, em novidade, como o sistema, de reconhecimento, de sinais de trânsito, ou seja, você tem um sistema, que faz a leitura, da placa de trânsito, ou mesmo, da placa de velocidade, e faz, traz essa informação, para o sistema interno, do carro, dando aí, mais segurança, para o motorista, então, uma série de novas, tecnologias de segurança, e também, um visual, que realmente, ficou bem mais interessante, tanto na dianteira, quanto na lateral, na traseira, teve menos alterações, e um interior, bem mais sofisticado, do novo Volkswagen Tiguan, Allspace 2022, deve chegar ao Brasil, exclusivamente, na configuração, R-Line, com o motor 2.0, com 220 cavalos, e a transmissão, DSG, de sete velocidades, é isso aí, novo Volkswagen Tiguan, Allspace 2022, no mercado americano, deve chegar ao Brasil, ainda este ano. e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto